Entrelaçados Então um livro ler Ou mesmo dois ou três Um quadro vou pintar Juntar aos que já fez Guitarra vou tocar Vou cozinhar, esperar Que a minha vida vai começar Depois do almoço há puzzles e docearia Papel machê, ballet e também xadrez Faço olaria, velas e com mestria Vou treinar, desenhar ou escalar Com a avidez E vou reler os livros Se tempo eu tiver Vou pintar outra vez E tudo irá caber E vou-me pentear Pentear e pentear Sempre aqui presa Neste lugar Sempre a pensar A pensar A pensar que a minha Vida vai começar E amanhã O céu vai brilhar Pois nos meus anos Há lanternas no ar Como será Como será Lá onde elas estão Deixar-me a mãe Vê-las nesta ocasião E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã Tchau Tchau